É um prazer enorme ter esse salão cheio, uma tarde de gente que te chamou a música vocal. Muito obrigado por ter um beijo de água. Nessa abertura a gente cantou o canto de Nanã, do Noivo Alcaim, e nada será como antes, do Rio do Nascimento, do Fernando Jornal. Se nada será como antes, então agora a gente vai na luta, né? Porque aqui, no Cana Rua, a gente não pode narrar a troco de nada. Eu acredito na rapaziada, que segue em frente, segura o rojão, como é que não? Eu ponho pera, canta moçada, que acorde na pera entre o alinhão. Eu ponho pera, canta moçada, que acorde na pera entre o alinhão. Eu ponho pera, canta mochada, que recorte na pera entre o alinhão. Vem passar brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pelas. Eu acredito na rapaziada, que segue em frente e se puro no chão, como é que não? Eu ponho fé na fé na moçada, que não gosta, fé na emprego do avião. Eu ponho a lutar com essa juventude, que não foge da raia, troco de nada. Eu ponho o corpo dessa mocidade, que não dá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é melhor do mundo da gente, que segura a partida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe que é melhor do mundo da gente, que segura a partida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe que é melhor do mundo da gente, que não gosta de nada. Aquele que sabe que é melhor do mundo da gente, que não gosta de nada. Eu ponho a sua boca no meu país a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pelas. Aplausos